Já vi um touro pedindo a vaca para mudar de posição, já vi uma eco com o cavalo pedindo para ela se sentar assim, assim, assim? Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Bom, como prometido para vocês, hoje é sexta-feira, nós vamos rir um pouco e ver algumas peripécies aí do mundo góspio. E se você estiver gostando desse tipo de vídeo, eu quero que você comente aqui, por favor, se você quer ver de tal pessoa, eu quero ver um vídeo de tal pessoa, comente aqui, vamos tentar colocar, vamos tentar achar e se você tiver vídeo assim também, pode me mandar que nós iremos colocar aqui no canal. Só lembrando que os vídeos que eu tenho pegado aqui, eu pego lá no canal do Você Interpreta, um canal bem legal também para você que gosta de rir, tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal. Vai lá, Você Interpreta. Semana passada eu comecei colocando uns vídeos e as pessoas, elas não é que reclamaram, mas elas disseram, nossa, eu vim aqui por causa da capa que tinha, vou ter que achar aqui agora, tinha uma, a foto da irmã Nadir, né? Irmã Nadir, quem conhece a irmã Nadir? Todo mundo conhece, a internet conhece a irmã Nadir, achei aqui, tá? E nós vamos começar esse vídeo com a irmã Nadir. Vamos ouvir aqui o que a irmã Nadir, deixa eu só aumentar o volume aqui, agora deu, deu. A irmã Nadir queria arrumar um casamento para a irmã Nadir. Ah, meu Deus, o que será que essa mulher falou? Hã? O que será que ela falou? Eu diria que ela falaria assim, ó, queima, Jesus, queima. Não queima, não só queima, mas torra, é assim que ela fala sempre, né? Mas vamos escutar aqui o que a irmã Nadir falou quando disseram para ela que queriam que ela tivesse um casamento. Vamos ouvir. Não falam que eu preciso de viciada, que eu preciso sem ter nada. Estão aí arrumando um casamento para mim que eu preciso me casar. Casamento, por enquanto, está vetado por Deus na minha vida. Vetado? Sou, mas eu nunca doei. Estou com 58 anos e 25 anos faz agora em maio que eu estou só. 58 anos? Será que eu escutei certo ou ela se enganou na idade dela, gente? Meu Deus do céu, eu achei que a irmã Nadir já estava com uns 70, 80 anos. Está acabadinha, irmã. Está acabadinha, vamos sempre. Glória a Deus, que Cristo é o meu marido e me defende. E ele é fiel, porque não me trai, nunca me trai. Oxa! Glória a Deus. Não precisa arrumar casamento. Vai arrumar. Estão dizendo que a irmã não vai me casar com o pastor Ana Luís, pastor Francisco? Eu não sou digna de casar um homem daquele. Eu não chego aos pés dentro. Meu Deus. É, gente. Quero darmos a casamento para a irmã Nadir. Vamos ver aqui quem mais a gente tem aqui. Uma mentirinha, segundo essa mulher aqui, não tem problema. Uma mentirinha não tem problema. Vamos escutar. Irmãos, fui na minha casa tão triste. O pastor falou que tudo bem, né? A gente é mesmo, né? Falei, olha, se eu quiser ter, vou anotar tudo o que ele falou fora. E vou falar, olha, gente, o que é o coração? É, o que que é? O que é, gente? A gente tem essas coisas. É. Mas a gente, nós somos líderes. E a Bíblia diz que nós temos que sermos aí cordiosos. Obreiro vai pregar, fala uma coisa fora, você vai lá e fala, foi bênção. Mas pastor, eu vou mentir. Ovo rir, né? Existe umas mentirinhas que é para a glória de Deus. Pastor Amara. Existem umas mentirinhas que é para a glória de Deus. Minta, minta. E a gente mentir, coisa muito grave, falando que é para Deus. É, omitir, né, pastora? Omete, omita, então. Ominta, ominta. Mas vamos ouvir, então, aqui. Vamos ouvir algo mais leve. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Se Jesus voltar de manhã, como é que vai ser, hein? Lá para seis e meia da manhã, sete horas, no domingo. Já se perguntou isso? Como é que nós faz? Falar. Você vai falar o quê? Aí vai encontrar com o irmão que falta de escola dominical à toa também, que fica dormindo até mais tarde. Aí vai falar, os dois encontrando na rua. E aí, irmão, ficou, fiquei. Por quê? Jesus passou sete horas e eu fiquei dormindo. Passou? Eu também fiquei, rapaz. E agora? Como é que nós vamos fazer? Então, você sabe, né? Você tem que ir na igreja, porque senão Jesus volta e você fica. Se você não for num templo religioso, você vai ficar. É assim que funciona. E nesses templos religiosos, você aprende tudo, não é verdade? Jesus, ele, quando estava aqui nesse mundo, em matéria, Jesus lavava o pé das pessoas. Agora, não. Agora, as pessoas têm que lavar o pé desses falsos profetas, esses mentirosos, e ainda tem que levar dinheiro, não é verdade? Tá sem áudio aqui, peraí. Deixa as pessoas passar. Tem algum outro, ele me ajudar, que as pessoas não sabem onde você está. Coloca a mão nos pés. Isso. Irmã, nem que fala comigo. Bota a mão no pé e coloca em você. Rápido, não dá pra ouvir as pessoas. A mulher botou a mão e queria falar com a bispa. A bispa. Isso aqui é a mulher do Agenor Truque. O Agenor Truque. Quem não conhece o Agenor Truque, né? E ela queria falar com a mulher do Agenor Truque. Só que, ela disse, irmã, bote a mão aí no meu pé de uma vez, bote a mão de uma vez no meu pé, deixa o dinheiro e se joga, porque tá todo mundo querendo... Não dá pra falar com ninguém agora. Coloca em você, joga o pé até aqui e venha. Enquanto isso, nós vamos adorar. Tá ali os bobões, os irmãos. Tá ali os idiotas. Não, não. Mostra pra Deus que você crê. Ó. Mostra pra Deus que você crê. Pra mostrar pra Deus que você crê, você tem que passar a mão no pezinho da bispa e deixar um trocadinho pra ela. É... Pra ela, porque pra Deus não é, não é verdade? Bom, saiu uma... Uma... Saiu aí uma notícia aí que um pastor aí que tava com um caso com outro pastor e... É um rebeldismo na internet aí, né? E assim, os memes surgiram. E esse... Esse outro... Esse rapaz aqui que tá fazendo uma live, esse aqui é campeão. Eu vou trazer várias vezes ele aqui também. Ele é campeão em querer profetizar pras pessoas, porém, a profecia dele nunca funciona. Você, Deus sabe, profetizando que você é casado. Não, não. Eu sou solteira. Não sei que Deus que fala com ele. Mas eu vou trazer mais vezes aqui. Hoje, ele vai cantar uma música para esse rapaz que estava, teoricamente, namorando com outro pastor. Um pastor namorando com outro. Hum... 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 Oh, meu Deus, queima o rosto. Oh. Oh, rapaz, só inspirado, hein? Oh. Acho que tu também anda meio... Com esse gritinho que tu deu aí, tu anda meio escorregando no guia dele, meu amigo. Esse cara não tem mais o que inventar, né? Esse é um maravilhoso, um maravilhoso mundo gospel. Maravilhoso mundo gospel. Eles extrapolam em tudo e acham que é Deus que está fazendo isso para eles. Olha. Eu pego o sacrifício no meu altar, ó. Gabriel Vá. Tem o anjo do liberador. A filha da TED, como esse mundo hóstico está virado. Eles acham que isso é muito bom. Que está nessa, ele ou meu irmão. Por isso tem muita gente rindo mesmo, tem que rir desses camaradas, né? Olha aí. Olha aí. Olha aí. É complicado. É complicado. Olha aí. Meu pai amado. Mas também tem aquele crente, o crente xopi. É, o crente xopi que ele vende muitas coisas aí na internet. Vamos ver a lábia deste homem. A paz do Senhor, povo de Deus. A mim que fala que eu me ensinaram, Luciano. Já estou com óleo aqui. Já estou com todo o nome que já fez o propósito. Já estou com óleo? Já estou com óleo? Como é que é? Não entendi. Já estou com óleo? Meu Deus do céu. Já estou com óleo. Será que vende alguma coisa isso aqui, gente? Vamos lá de novo. A paz do Senhor, povo de Deus. A mim que fala que eu me ensinaram, Luciano. Já estou com óleo aqui. Já estou com todos os nomes que já fez o propósito. O propósito. O propósito de oração. Sete mergulhas de manã. O que é que você ainda não fez esse propósito? Amém? Se você ainda não fez esse propósito? O teu nome aqui dentro, amém? Não deixa de fazer esse propósito. Deus vai honrar tua vida. Deus vai abençoar. Cada nome que está nesse propósito aqui, ó. Deus vai abençoar muito grande, ó. Aqui, ó. Deus vai abençoar. Cada nome, ó. De vocês, que você não fez, não faça. Deus tem água muito grande no teu coração. Cada nome que está aqui, ó. Já fiz o propósito. Já honrou o Deus. Então honra a Deus. Você seja abençoado. Pô, Deus amém. Deus tem água muito grande no teu coração. Está com um azeite muito grande. Você está aí orando. Deus abençoa. Cada nome é nome. Espera. É nome de Jesus. Amém. Ai, gente querida, gente amiga. É assim que acontece nesse fabuloso mundo gospel. Bom, se você está gostando desse tipo de vídeo aqui, um por semana, quero que você comente aqui. Fale o que você mais gosta, de qual vídeo você mais gosta, de quem você tem ou uns aqui, que vão aparecer muito aqui. Porque só fazem as presentadas gospel na internet. Tá bom, pessoal? Forte abraço e até o próximo vídeo.